Alô, 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 Marombada! Estamos de volta, pra quem não me conhece, eu sou Alô Marombada, sou esse cara doido, esse cara maluco, de vez em quando aparece aqui no YouTube, gritando, batendo na mesa falando desse mundo marombástico que tanto gostamos, hoje é um momento triste, momento triste no canal Alô Marombada, porque o ISO 100 acabou, o ISO 100 acabou, foi a última dose, realmente, vai deixar saudades, vai com certeza entrar no combate das proteínas, muitas coisas que eu tô devendo aí, tem muita coisa aí, tem o ISO, tem muita coisa ainda pra entrar no combate das proteínas, mas, comemorando aí os 50 anos do Mr. Olympia, eu decidi que vamos entrar com Arnold, meu novo, minha nova proteína pra esse mês, Arnold Iron Whey, da Muscle Farm, muito pedido aí pela Marombada, é um dos frascos, né, uma das embalagens mais bonitas que eu já vi, de uma proteína, tem diversas fotos aqui do Mr. Arnold, né, em todo o seu contorno aí, muito bonita mesmo, muito bonita, e fora que é Muscle Farm, né, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos, hoje é a primeira dose, tá, hoje é a primeira dose, vamos ver, vamos ver, provar aqui, vamos ver o que que... O vizinho resolveu fazer uma reforma agora, justamente na hora que eu tô gravando, mas paciência, né, não sei se ele tá fazendo reforma ou se ele tá batendo bicho, que ele também é maromba, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, lacrezinho marombástico, hein, esse aqui, vou colocar aqui na tampa, dá um talhozinho aqui, ó, pronto, aqui é na perícia, é na sagacidade, hum, aquele momento, aquele momento internacional, hum, gostoso, hein, chocolate, cheiro bom de chocolate, pescar o scoop, ah, o scoop é verde, né, acompanhando a embalagem, mas é por isso que eu só gosto de gravar de madrugada, o dia inteiro, mó silêncio, e justamente na hora do vídeo, o vizinho resolve, bater uma carne, mó, vamos lá, eu bato na cabeça dele o tempo todo, vamos, naquele momento, marombástico, ó, o scoop já vem cheio, hein, ó, o scoop já vem cheio, vamos ver se mistura fácil, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aquele momento da prova, saúde, hein, marombada, muito bom, tem boas concentrações, tá, marombada me perguntou aí no inbox do Face, ele tem uma concentração aí de 22 gramas de proteína no scoop de 32,4, dando aí 28 servings, mais pra frente aí, quando eu fizer o review, eu vou explicar melhor, vou, é, passar maiores detalhes desse way marombástico, tá, que o fabricante informa aí que é um ultra micro filtrado, tá, de vídeo, é, diluiu bem, realmente parece cumprir aí com, com prometido, né, aí fora que levando a marca do mestre Arnold, sendo assinado por ele, é, eu acredito que realmente cumpra aí com as suas finalidades, beleza, é isso aí, muito gostoso, gostei mesmo, vou até tomar mais um pouco, o scoop dele, vou mostrar pra vocês aqui, tirar aqui, ó, é um scoop grande, tá, verde, né, combinar aí com a embalagem, e realmente, eu gostei, beleza, então essa é a primeira dose, mais pra frente aí, eu dou uma hora os detalhes, marombástico, muito bom mesmo, depois eu mostro fotos, mostro pra vocês aí, com todos os detalhes, beleza, então quem gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, dá uma favoritada, e logo, logo possível, voltaremos com mais informações, mais curiosidades, deste mundo marombástico, falou, 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 marombada, aquele abraço. E aí E aí E aí